Discretamente, deputados federais aprovaram a proposta que cria 8 mil vagas de vereadores em todo o país. Para Rio Branco seriam mais nove parlamentares. A aprovação aconteceu na madrugada da última quinta-feira. A proposta ainda terá que passar pelo plenário em dois turnos. Mas apesar de já estar sendo chamada de PEC da vergonha por ser uma proposta que não interessa a população, que não diz nada à população, sua aprovação é dada como certa. Boa parte do poder de fogo dos deputados e senadores reside nos vereadores que os apoiam e que são os que têm contato direto com a população. No próximo ano, haverá eleição. Portanto, tudo aponta para a aprovação da PEC, que fará a festa dos suplentes, mas que não é também do interesse dos vereadores. Em Rio Branco, a aprovação causaria transtorno. A Câmara Municipal, que já é pequena para os 14 vereadores, teria que acomodar mais nove, chegando a um total de 23 vereadores. Como o aumento de repasses está proibido, os atuais vereadores teriam redução nos salários e na verba de gabinete. Isso significa que o salário dos vereadores de Rio Branco cairia dos atuais R$ 6.350,00 bruto para R$ 3.860,00 o bruto. E para R$ 2.700,00 o salário líquido. A verba de gabinete encolheria dos R$ 15.000,00 para R$ 9.130,00. Se vinha uma determinação, tanto do Congresso como aqui do TRE, que devemos impostar os novos vereadores, nós só temos que cumprir. A gente respeita, até porque isso está sendo tratado lá em Brasília. Mas essa posse seria imediata? Vai depender. Ainda durante o mandato? Eu não tenho essa certeza. Eu entendo que não. Porém, a gente vai fazer aquilo que o TRE determinar que nós façamos. Na função de presidente, se o TRE mandar impostar novos vereadores, a gente tem que fazê-lo, porque é lei. A PEC, que aumenta o número de vereadores, já foi aprovada no Senado. Mas não foi promulgada porque o então presidente da Câmara de Deputados, Arlindo Chinália, recusou-se a promulgar. Agora, entretanto, a história é outra. Nova presidência e antigos interesses podem dar um resultado bem diferente.